Boa tarde, está começando mais um Crato Notícia. As obras do canal do Rio Grangeiro estão paralisadas desde março deste ano, devido a uma nova chuva de quase 93 milímetros que destruiu parte de sua estrutura. A repórter Débora Costa está no local e traz novas informações. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Tássia. Na última sexta-feira, dia 4, foram anunciados novos investimentos para as obras do canal do Rio Grangeiro. Dessa vez serão investidos 7 milhões e meio de reais, valor decidido semana passada na Assembleia Legislativa em Fortaleza. Só para ter uma ideia, a última reforma que nem foi concluída custou 2 milhões e meio de reais. Mas, com a chuva de março, o que já havia sido construído foi praticamente levado pelas águas. Essa é a situação atual do canal do Rio Grangeiro. Neste ponto, os carros ainda podem trafegar, mas a passagem é bastante limitada, porque se abriu um novo buraco, dificultando o trânsito de pedestres e motoristas. E, do outro lado, a situação é bem pior. A avenida está interditada por receber uma cratera em frente ao Colégio Objetivo, comprometendo a estrutura física do prédio. A nova verba só será liberada quando o Governo do Estado prestar contas ao Ministério da Integração dos gastos feitos na última reforma. Ainda não existe um projeto definitivo para o canal. Só para a elaboração do novo projeto serão gastos 500 mil reais. E ainda falando de infraestrutura, as obras de requalificação do Centro Comercial estão sendo vistoriadas por técnicos do Banco Mundial. A instituição está investindo 5 milhões de reais só na reforma das praças. Foram contempladas as praças Juarez Távora, Alexandre Reis, Siqueira Campos e a Praça da Sé. A visita começou ontem e vai até amanhã, dia 10. E a previsão é de que a comitiva vistori também outras obras do Cariri, como a sinalização e pavimentação de Barbalha, as obras de O Geocítio Riacho do Meio e a primeira etapa do Roteiro da Fé em Juazeiro do Norte. Débora Costa para o Crato Notícia. E o Crato Esporte Clube terminou o Campeonato Cearense em quinto lugar e disputou com o Horizonte o título de melhor time do interior. No final da partida, 5 a 1 para o Horizonte. O Azulão do Cariri recebeu a taça de vice-campeão do interior. Esta foi a melhor campanha do Crato, que já está classificado para o Campeonato Cearense do próximo ano. E esta semana começou a ser disponibilizado o acesso grátis à internet nas principais praças do centro do Crato. O repórter Igor Rodrigues foi conferir esta novidade. Você sabia que agora a população cratense pode ter internet grátis nas principais praças da cidade? Não, ainda não era do meu conhecimento. Mas vai ser muito bom para as pessoas que não têm... Nem todo mundo tem dinheiro, né? As pessoas que não têm, vão ter acesso e vão melhorar. É bom, né? Porque a maioria do pessoal hoje em dia não tem internet em casa. E vai ser muito bem para quem não tem. Eu acho que é muito bem-vindo este projeto aqui para a cidade do Crato, para a juventude, para os meios de comunicação. Muito bom, muito feliz, salutar e louvável. A gente só tem que agradecer. Segundo a Prefeitura, desde a última segunda-feira, o sinal via Wi-Fi com capacidade banda larga já está sendo distribuído. Nessa primeira etapa, a novidade será implantada aqui na Praça Siqueira Campos, Joara Estávora e na Refeza. Após as reformas e inauguração das Praças da Açaí e Alexandre Arraes, o serviço também será disponibilizado nessas áreas. Ter acesso à internet gratuita é muito rápido e fácil. Basta você levar o seu computador a um dos locais habilitados, entrar com o login Cidadão e digitar a senha Crato. Pronto, você já estará habilitado para ter acesso gratuito à internet. Neste sábado, dia 5, foi o dia D da campanha de vacinação contra a gripe A. A campanha irá até o próximo dia 25. No Crato, todas as unidades de saúde já estão recebendo as pessoas das 8 da manhã às 5 da tarde. Serão vacinados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos e as gestantes. É importante você procurar a unidade ou posto de saúde mais próxima de sua casa e levar o cartão de vacinação. O Crato Notícia termina por aqui. A todos uma boa tarde.